De volta ao nosso Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também com a gente, o Colégio Criativo. A gente está aqui para falar de Daniel, dia 31. Você viu no intervalo aí? Eu queria chamar o Daniel para ele participar aqui dentro do nosso programa, né, doutor? Sim, vamos chamar, vamos chamar. Ele merece estar aqui. Vamos pedir aí para a nossa produção já colocar o Daniel aí para vir dar o recado para a gente nesse super show. O Daniel mesmo é quem faz o convite para você comprar o seu ingresso e dia 31 está lá no Espaço T. Vai lá, Daniel, fala com a gente. Oi, amigos de Marília. Eu estou aqui para fazer um convite especialíssimo para todos vocês. No dia 31 de agosto, nós temos um encontro marcado no show no Espaço T em prol de um projeto incrível, Amor de Criança. Eu espero por vocês. Até lá. É isso aí, tá legal, tá legal. Chamou legal, né, Marcos? Muito legal. Então você já compra o seu ingresso e vem participar com a gente. A gente fala mais ainda no programa de alguns detalhes e novamente dar a dica para você daqui a pouco de onde comprar o seu ingresso. Mas vamos falar um pouco de sarampo. A maior dúvida agora, primeiro assim, sarampo é uma doença que como há muitos anos você não tem, as pessoas estão um pouco distantes do que é o sarampo. Então não é uma doencinha, é uma doença grave, é uma doença importante e que durante muitos anos foi responsável por uma das principais causas de mortalidade infantil aqui no Estado de São Paulo, no Brasil. Agora, agora nós estamos vivendo novamente esse aspecto da doença. E veja, Marcos, a impressão que se tinha, há uma confusão assim, primeiro de transmissão. Nós fizemos uma cultura muito forte em relação aos mosquitos. Então dengue, zika, leishmaniose, tudo tem mosquitos no pedaço. Agora, o sarampo não tem mosquitos, sabe? Não tem mosquitos. É de uma pessoa para outra. Então esse que é o aspecto, é saliva, é espirros. Então é um contato de pessoa para pessoa. Então esse é o aspecto assim, diferente do sarampo das outras doenças. Então a gente vinha aqui e falava, não, olha, tem que matar o mosquito para sarampo, não tem nada disso. Então eu só vou pegar se eu tiver contato com uma pessoa que tenha sarampo, que seja portador do vírus. Do contrário, não vai transmitir. Então esse é o primeiro, assim, cuidado que nós devemos ter com o sarampo. É de pessoa para pessoa. Então se você aglomera, se você está em um lugar com muita gente, pode ter lá pessoas com sarampo ou portadoras do vírus. Então eu queria mostrar um número que me preocupou muito em relação às dúvidas em relação ao sarampo. Qual é o momento que São Paulo está vivendo? Marcos, eu trouxe anotado, você veja, a semana passada nós tínhamos 484 casos de sarampo na cidade de São Paulo. Esta semana que estamos encerrando agora, está com 778 casos. Caramba, quase que dobrou. Então é 60% a mais. Então não está parando, está aumentando. E aí, qual que é a preocupação? É a preocupação da vacina. A gente precisa insistir com as pessoas que devem ser vacinadas. E aí então está gerando muitas dúvidas. E a vacina já começou no interior também. Porque a gente tinha adiantado aqui que seria uma vacinação... Não, não é só para cidades que estão com casos em termos epidêmicos. Como é o caso da cidade de São Paulo. E aí as pessoas que vão programar viagem. Então a primeira coisa que se insiste muito, Marcos, é que a vacinação de sarampo, ela já é do calendário do Ministério da Saúde. Você toma a vacina, a criança toma com um ano, depois com 15 meses. 12 meses e 15 meses. Então isto não mudou. Todo mundo vai receber essa vacina. Essa vacina pode ser tríplice, sarampo, rubéu e cachumba. Ou pode ser tetra, varicela, que é a catapora, sarampo, rubéu e cachumba. Então você pode aplicar. É a mesma vacina. E ela está... Isso aí ela está no calendário já há um tempo? Já há muitos anos. Então quer dizer, quem tomou está imune? É. Quem tomou está imune. Quem tomou duas doses. Ou seja, dos dois e dos dois. Mas isso sim, me parece que de 1999 para cá é que se colocaram no calendário duas doses. O Ministério da Saúde colocou duas doses. Por exemplo, nós não tomamos. Antes disso, tomaram-se uma dose só, que era com nove meses. Ah, tá. Então há muita gente. É por isso que o sarampo está acontecendo em pessoas adultas. E aí é que se estabeleceu uma outra regra para a cidade de São Paulo e para cidades que estão tendo um caráter epidêmico. São várias as cidades, me parece que 14 cidades têm esse rótulo epidêmico. Então, o que se faz? Nós já mencionamos aqui uma vez. É assim, de crianças de 15, aliás, jovens de 15 até 29 anos, tem que tomar duas doses. E de 30 anos até 59 anos, uma dose. Acima de 60, não toma vacina, porque certamente já entrou em contato. Agora, crianças pequenas, se você está num lugar, por exemplo, São Paulo, que você tem crianças de 6 meses, 6 meses, até 11 meses e 29 dias, então praticamente um ano, essa criança está sendo vacinada. E essa campanha de vacinação, eu acho que vai ser prorrogada, porque a incidência aumentou muito. E a cobertura está a quem? Ah, como assim? Não está alcançando o nível. Não está alcançando o nível. Se eu não me engano... Com 86%, você precisa... Ele estava com 64%. 60%, em torno de 60%. Então, por que isso ainda não está conseguindo bloquear? Porque as pessoas não estão sendo vacinadas. Não dá para a gente entender isso, né? Doutor, quando você fala assim que é uma doença grave, até para a gente entender, no adulto tenha cometido também, a criança. Vamos falar primeiro da criança, né? A criança que tenha essa doença, ela tem uma chance de sobreviver? Em São Paulo, você é por isso que eles abaixaram a data da vacina. Então, você está tendo crianças a nível de UTI. Então, é uma doença grave. Qual que é a complicação e que coloca em risco de morte? É a pneumonia. Então, a grande complicação, ela pode ter algumas manifestações, a doença com manifestações neurológicas, mas a grande complicação é a pneumonia grave que acompanha o sarampo. Então, é por isso que a criança tem que ter um cuidado muito especial e por isso que existe a vacina. Então, para vacinar, você tem uma criança de um ano, vai receber a vacina. E tem a dúvida que a gente está recebendo, mas assim, nasceu esse mês. Aí, já deu vacinar para sarampo? Não. Vai vacinar com um ano. Ainda mais nós aqui. Nós temos dois casos que são casos chamados de casos importados. Que eram de fora. Não foram casos que contraíram a doença aqui. Vieram de São Paulo ou de outros estados, e acho que passaram por São Paulo, como aconteceu com esse caso que nós mencionamos no Paraná, no interior do Paraná. Foi o primeiro caso no Paraná hoje. Então, a preocupação é que isso está crescendo, está disseminando. Porque você tem em São Paulo, porque todo mundo passa em São Paulo, né? Esse que é o problema. É uma população muito grande e está sendo, como você mencionou, uma fonte distribuidora de sarampo. Isso está lá, afinalmente. E é claro que essa pessoa que veio para Amarilha, ela vai disseminar em contato com outra pessoa, que nós queremos comentar no próximo diálogo. Então, tem que haver um doqueio nessa residência, nessa região, aí próximo de onde essas pessoas... A vigilância epidemiológica que está atenta, né? A vigilância epidemiológica que está fazendo isso. Rapidinho de intervalo, a gente volta na sequência para falar mais sobre sarampo no mundo da criança de hoje. Sempre o nome de pimenta, pimentinha. Andando na moda nunca foi tão fácil, tão barato. Na pimenta, pimentinha, você compra para a família toda. Dos 0 aos 16 anos, a molecada fica bonita toda a vida. A família vai agradecer. E, ó, desta pouquinho, investe pouquinho e abençoa a família do doutor Francisco. Vai lá, não perde tempo não. Não perde desconto também. A senha, o cupom de desconto é FRANCISCO. Pronto. A gente volta na sequência. Até já.